Congresso Internacional Movimentos Docentes, Ensino Híbrido e as Novas Perspectivas na Educação. Vida com Arte, Memórias de Professores. Participantes advindos do Mestrando Profissional em Educação da Universidade de Taubaté. Professores mestrandos de Vandélcio Oliveira Aquino e Edilene Isabel Ferreira Aquino. Professoras doutoras Juliana Marcondi Bussolotti e Mariana Aranha de Souza. Memórias de Professores, trabalhos aqui apresentado, é fruto do Grupo de Estudo Arte, Educação e Criação, ancorado no Grupo de Pesquisa CNPq Educação, Desenvolvimento Profissional, Diversidade e Metodologias da Universidade de Taubaté. Nesse grupo de estudos executam-se regularmente seminários, rodas de conversa, oficinas e discussões sobre metodologias relacionadas à arte, educação e processos criativos. O projeto teve início com uma reflexão dos professores participantes sobre suas vivências e experiências a partir do contato com a arte e suas histórias de vidas. Os participantes do Grupo de Estudos de Arte, Educação e Criação foram convidados a reconstituir suas memórias, tendo como indicativos os seguintes aspectos, a relação familiar na infância com a arte e a cultura, as brincadeiras na infância, as manifestações de arte presentes na família e comunidade, o que aprendeu de arte na escola e como a arte atualmente está inserida nas práticas pessoais e na prática docente nas diferentes áreas de atuação profissional. Os relatos foram reunidos, constituindo capítulos de um livro a ser publicado sobre o título Vida com a Arte, Memórias de Professores. A nossa história de vida está impregnada de momentos em que nos relacionamos com a arte e com a cultura, quer sejamos conscientes disso ou não. Para o professor, de modo especial, para os professores que lidam com a arte, é de suma importância reconhecer na própria história como se deu o encontro com a arte. Segundo Coutinho, a construção de nossa história de vida com a arte depende de um movimento voluntário de reflexão e apropriação das múltiplas e significativas experiências com a arte que acumulamos ao longo da vida. Ainda de acordo com a autora, nossas vivências estão em nossa memória, porém só se torna uma história a partir do momento que repetimos sobre elas, passando por filtros afetivos e cognitivos que os singularizam. Nessa perspectiva, os participantes do grupo foram convidados a rememorar e relatar em forma de memorial acadêmico seu contato com a arte. A escolha do memorial mostrou-se uma ferramenta adequada para os processos de investigação e reflexão dos participantes sobre como a arte está presente em sua vida pessoal e influenciando suas práticas educativas. Ao recordar, traz-se à consciência fatos marcantes que tomaram importância capilar na constituição daquilo que se é no momento presente. Ou seja, tem-se uma experiência quando assim somos transformados por ela, conforme expressa La Roce. É uma experiência aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar, nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação. Para esse trabalho, utilizou-se como metodologia a pesquisação. De acordo com o TRIP, pesquisação é uma metodologia qualitativa utilizada em projetos com o fim de buscar transformações em suas próprias práticas. O autor ainda acrescenta que as técnicas de pesquisação devem atender aos critérios de pesquisa acadêmica, como revisão pelos pares, significância, originalidade, dentre outros. Nessa pesquisa, cada participante do grupo de estudo em arte, educação e criação elaborou um memorial sobre sua história de vida pessoal com a arte relacionados aos aspectos. A relação familiar na infância com a arte e com a cultura, as brincadeiras na infância, as manifestações de arte presente na família e comunidade, a arte na escola e a arte na vida pessoal e na prática docente. Foram construídos um total de 17 memoriais. Os responsáveis pela proposta tiveram a incumbência de receber os relatos e orientar a escrita quando necessário e o cumprimento com o objetivo para estabelecer uma caracterização, tendo em vista o resultado final, que seria a composição de um livro. A escrita do material teve como percurso os seguintes procedimentos. A leitura do texto Vivências e Experiências com a Arte, de Coutinho, 2004, escrita das experiências pessoais com a arte em memorial acadêmico, postagem dos textos de cada participante autor do livro em um texto Word online para que todos acompanhassem os processos individuais, leitura cruzada das escritas dos memoriais para análise e reflexão coletiva das experiências pessoais com a arte, correção entre pares dos textos, revisão final realizada pelos autores, elaboração da arte gráfica do material pelos participantes, elaboração de leitura dos textos em gravação do podcast para hiperlink em cada capítulo, revisão e formatação final da equipe de edição do livro na editora. A escolha da elaboração do livro com os relatos transformados em capítulos possibilitou a vivência de um trabalho colaborativo que permitiu a troca de saberes, compartilhamento de vivência e corresponsabilização na construção da obra coletiva, além de todas as atribuições que uma produção literária requer, tais como a pesquisa anterior à escrita do texto, a extensão do mesmo, a linguagem, o vocabulário, a correção, revisão, identidade da obra e arte final. A elaboração do memorial contribuiu para que cada um dos participantes refletisse sobre sua trajetória e sobre seus processos, uma vez que a experiência atual não pode prescindir de experiências anteriores dos sujeitos, pois compõe suas crenças e escolhas do momento presente. A escrita possibilitou a sensibilização para a necessidade e importância do resgate de suas histórias de vidas com a arte e a percepção de que ela está mais presente na trajetória pessoal do que poderiam imaginar, e como a arte é essencial para uma educação mais humana e efetiva. Obrigada.